Herodes ouviu falar de tudo o que Jesus estava fazendo e disse Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus Como viver esse evangelho no dia de hoje? Herodes queria ver Jesus Teve essa oportunidade antes da condenação Mas não lhe serviu nada Pois o seu coração não se sintonizou com o de Jesus Posso dar uma de Herodes Quando não me sintonizo com a palavra de Deus Com a Eucaristia E assim esbarro em Jesus Mas ele não me contagia Hoje é dia de São Pio de Petrautina São Pio deixou-se tocar por Jesus Ao ponto de receber os estigmas da paixão do Senhor Esse grande santo gastou sua vida em prol dos outros São Pio de Petrautina Rogai por nós